Alô, alô, a não ser que algo esteja quebrando sem que a gente saiba, e são três pontos diferentes onde as coisas podem quebrar, né? Pode quebrar na minha casa, pode quebrar na Jogabilicasa, pode quebrar secretamente na casa do Bruno, porque ele está secretamente entre nós. Ele está aqui, ele está entre nós. É, mas cá estamos! Para de morder, borra! Acalma o Bruno aí, Rafa, por favor, por favor. Ele está muito animado com a possibilidade de Bloodborne, né? Avisa ele que não vai acontecer, não vai aparecer. Estamos aqui, aliás, parte do quebrado, gente, desculpa por essa luz estourada na minha cara, fingir que não está tão ruim assim. Mas a gente está aqui porque, como disse um, era um insider, um leaker aí chamado André Campos, alguma coisa assim. Andrew Fields! Andrew Fields, exatamente. Vai rolar, dentro e muito em breve, mais ou menos 15 minutos, o State of Play. Importante isso também, né? É um State of Play, não é um PlayStation Showcase. Eu não sei... Eu sei que o André não, o Lucas sim, eu também. A gente olhou a lista de vazamentos. Se ela estiver correta, eu recomendo todo mundo colocar as expectativas para tranquilos. Eu não sei se você lembra, teve um... em 2019, teve um evento, certo? Que o Rafa não foi, ele se safou dessa. Teve um evento que a gente cobriu ao vivo, lá na outra eu já acabei de casa ainda. E foi assim, ah, pô, PlayStation 5, hein? Vamos mostrar o PlayStation 5, pô. Vai ser legal, aí subiu lá o... cabeça de teta lá? Jim Ryan? Cabeça de teta? Subiu lá no palco, pá, PlayStation 5, pô, PlayStation, mó legal, PlayStation, papapipá, papapá, vai ser foda, vai ser mó legal. E agora, PlayStation 5. E aí, tipo, era o logo. E aí acabou o evento. Mentira! Eu tô preparado pra algo nesse nível hoje. Eles já... Eles não são o PlayStation 5 Slim? Ah, vai ter coisa legal. Acho que vai ter... A gente vai ter jogos, os jogos acontecerão, eu não ficaria nesse nível, Tengu. Eu acho que não precisa ser nesse nível. Vai ser uma stream curta, é isso? Vai ser curta, vai ser 40 minutos. 35 minutos. É, o lance, o que eu espero, expectativas reais, sem ter visto vazamentos e tudo mais. Eles disseram que vão ser uns, sei lá, 14 jogos, 13 jogos, alguma coisa assim. 14 jogos existe. Vai ser, tipo, um 5 VR, tá? Um 6 de jogo de serviço e umas outras coisas aí que a gente vai, talvez, vai achar legal, achar bacana. E... Mas não vai ter um Bloodborne PC. Não vai ter um Bloodborne 2. Eu posso fazer um apontamento? Há uns anos atrás, a conferência da Sony era a mais disputada pra convidados do Jogabilidade. Não era. Quando a gente mandava e-mail, mensagem pras pessoas, tipo, ah, você anima a participar D3? Qual dia você anima? Qual conferência você quer ver? A mais disputada era a da Sony. Uhum. Hoje, não vem ninguém. Assim, a gente não foi tanto atrás disso. A gente não foi muito atrás também. A minha opinião polêmica. A minha opinião polêmica. Todos esses eventos são bons. Sempre tem jogo legal. O problema é as expectativas do povo. A minha expectativa é sempre. Vou ver um videogame legal. Nunca saio triste. Não, 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 não. Tem evento que você só quer ver um videogame legal e sai triste. É, não. Não, não. Peraí, peraí, calma aí. Eu já estou triste, ok? Então, nada pode mudar. Não, mas eu tô falando dos State of Play, Nintendo Direct e Xbox OK. Sempre tem, no mínimo, um jogo legal. Não, mas, peraí. Não ousem comparar o State of Play com o Nintendo Direct. Aqui eu vou ser obrigado a tomar partido do Rafa. Ah, tem Nintendo Direct, que é 90% de jogo de fazendinha. Tinha que ser um caixista do Lucas. É, é muito típico do Lucas. Eu tô falando assim. Eu tô falando que os três são bons, entendeu? Sempre tem, no mínimo, um jogo legal. Não, assim... Você tá sempre em cima do mundo, né, Lucas? Um jogo legal vai ter, geralmente tem. Mas eu não acho que uma conferência se faz por um jogo. Eu acho que uma boa conferência, ela tem ritmo, ela tem... Um samba no pé. Samba no pé, né? Um ginga, uma malemolência. Uma malemolência, uma molecagem. Eu acho que fica mais difícil fazer, tipo, esse tipo de conferência quando se tem tantas conferências durante o ano agora, né? Porque antes era meio tipo, ah, vai ser tudo lá na E3 do ano. Aí chegava na E3, era uma atrás da outra, sempre com alguma coisa super significativa. Agora eu sinto que é mais espaçado, só que, tipo assim, pra mim, que gosta muito de jogo indie, sempre tem jogo pequeno e que me chama mais atenção do que, sei lá, o próximo Gears of Forest, o próximo Horizon, que daí eu fico sempre, saio contente. Mas eu entendo que o povo não vai, tipo, eles querem, sei lá, o próximo Bloodborne, etc. O povo quer comparar a orelha de personagem. Mas é uma boa expectativa, né? É verdade. Você não viu isso, André? Você não viu, não? Ah, meu Deus. Que orelha que estavam comparando? A do Hellblade com a Eloy do dois lá. Ah, orelha? Ah, eram vários olhos, né? Era a Eloy, era a orelha. Teve a orelha e teve o olho também. É, eu vi, e aí também era, sei lá, com o olho de... Ah, de quatro jogos, acho que lá, Storbus Part 2. E é tipo, beleza, são quatro olhos muito bonitos, mas é nisso que vocês olham quando vocês estão jogando o videogame? Porque não é isso que eu tô precisando de atenção. Mas assim, também só pra apresentar, né? Temos aqui um overnoutibilidade pra cobrir a não-E3, só a Era 3. Qual é o nome oficial? Esqueci, perdão. Era 3. Era 3. Era 3. A gente precisa fazer um... Um briefing, uma aula. Um briefing aí, um... Ninguém usa o nosso branding, é foda. Qual que era? Já foi outro, não foi? Não, sempre foi. Não, antes a gente usava a E3 quando tinha a E3. Antes que não tinha a E3, era a E3. Mas qual que é o outro que a gente fala? Eletrônica 3. Não, o outro. A gente fala outra coisa sem ser a E3. Não é 3. Não é 3. Tá bom, tá bom. Eu acho que a gente pode mudar, porque como a gente ainda curte, é o nosso período de E... E aí é meio E3 ainda, entendeu? E a gente pode manter dessa maneira. Mas bom, hoje é... E a gente tá na terceira era agora, né? Hoje é o State of Play, que vai começar em cerca de 10 minutos. Pelo que a gente sabe, é o evento de Playstation, aqui do meio do ano, né? E eu acho que tal qual ano do ano passado e tal, eu acho que até esse distanciamento de Uma Semana, é porque... Não tô dizendo que vai ser ruim, não sei o que vai acontecer. Mas eu botaria a expectativa como... Bom, vai ser ok, tá ligado? Não vai ser um evento explosivo de anúncios, alá justamente Remastered, Bloodborne. A gente meteu no bingo... É, eu ia falar. O Wolverine... O novo da Santa Mônica. Esquece, eu acho que a gente não vai ver nada disso. Não, a gente... O bingo, a gente provavelmente vai, sei lá, acertar umas duas casas no máximo, assim. Mas olha só, é foda porque... Eu acho que a gente vai fazer uma linha, tá? Uma linha? Mas olha só, o foda é porque a gente tem muito pouca coisa, muito pouco conhecimento do que vem aí pra Sony, né? Pro Playstation no... No futuro. Pro futuro, né? A gente não sabe muito dos planos próximos dele. Então, eu acho que... Acho que por isso muita gente tava muito empolgado pra essa conferência, porque... É aquela coisa meio que do potencial, assim, né? Tipo, você tem um zero, então qualquer coisa pode vir aí, né? Eles podem vir com... O potencial é infinito, né? O que? Mega Manch, zero novo? O último State of Play foi legal, não foi? Teve Death Stranding 2, teve... Eu lembro que teve jogos grandes, assim. Eu acho que ele foi bom porque teve um bom trailer de Death Stranding 2, sabe? Eu acho que foi isso, assim, o lance. Posso estar esquecendo de alguma coisa, porque aquele trailer último foi muito bom, né? Foi. Só um segundinho, gente. Eu posso dar uma notícia ruim? Se quiser, eu não falo nada. Não fala nada, então. Manda, manda. Então tá bom. Então não vou falar. Se o André não quer que eu falasse nada, eu não vou falar nada. Mas tem uma coisa... É, mas eu quero saber das coisas ruins. Mas é sobre o que aconteceu aqui? Não, é da nossa live. Ah, da nossa live, pode falar. É, o chat do YouTube não tá aparecendo. É, eu sei. Ah, era só isso. Eu achei que era uma coisa ultra bombástica. Ah, não. É porque... Só avisando o pessoal do YouTube que a gente não tá vendo seus comentários no momento. A gente não tem muito o que fazer. O pessoal do YouTube. Olha, o pessoal do YouTube no Jogabilidade, o Overloader lê o chat do YouTube, ok? Só dizendo. A gente tá dando refresh aqui, mas infelizmente não tem muito o que pode fazer. É... Enfim, falta pouquíssimo tempo. Eu vou mudar a minha cena aqui rapidinho, só pra garantir que tá vindo o áudio das transmissões pras pessoas. Eu vou botar... Nossa, eu vou fazer um looping louco. Eu vou botar pra ver a live do Nautilus. Ó, chat do YouTube, eu tô com vocês aqui no celular, tá? Boa. Aqui, ó. Beijo pra vocês. Eu não vou falar pra mim ainda. Pessoal do... Não vão pro Overloader, não. Não vão pro Overloader, não. Pessoal do Overloader, vocês estão ouvindo? Ok. Tá vindo o áudio, tá vindo o áudio. Beleza, tá tudo certo. Aqui a gente tá com o áudio também. Não percebeu? Tá tudo certo, tá tudo certo. Eu só queria garantir pra não ficar ruim quando a gente tivesse começando a live. Heitor, me lê. Tô te... Charles Tavares. Tô sempre te lendo. É... Calma aí, Heitor. Você sabia que você tem um grande guiá... Guiá. Que conversa esquibri, Rafa. Nossa, o Rafa é muito esquibri, né? É. O Rafa é muito... Peço eu. Eu acho escusas, eu não sei. Isso é muito um foundex na sua conversa, tá ligado, André? Ele tá muito querendo pegar seu lugar. É, assim, eu ainda não entendo nenhuma dessas palavras. Nós não estamos aqui. Lá, Álvaro. Esquibri tá na Bíblia, se você olhar. Tá, tá sim. Jesus falou isso quando andou na água. Exato. Jesus falou esquibri. Pô, mó esquibri de vender as paradas no templo. Exato. Falou isso? Falou. E falou assim. Tirem os seus guiates daqui. Mas olha só. Eu realmente tava na expectativa de que o Playstation mostrasse aí uma baita de uma visão empolgante pro futuro nesse State of Play. Era uma boa oportunidade. Até porque a gente falou sobre isso na leve da montagem do bingo ontem. Eu sinto que essas empresas aí... A Nintendo tá de boa. A Nintendo tá safa. Mas Playstation e Microsoft, elas tão com um cachê muito baixo de boa vontade do público atualmente, sabe? Num nível que faz tempo que elas não têm tão baixo, assim. Acho que elas precisam recuperar um pouco da boa vontade, da empolgação, assim. E, obviamente, falando da nossa bolha mais, né? Do público que cobre, que acompanha mais de perto lançamentos e tudo mais. E... Aparentemente não vai ser o caso, né? Aparentemente eu acho que muita gente vai sair dessa conferência talvez achando bacana, mas não... Guiates no teto. Mas isso não... O que eu penso é que, tipo assim, questão de visão. Tipo, ah, o que a gente tem pros próximos anos? Geralmente é a Playstation Showcase, né? E aí... Que eu acho que vai rolar uma esse ano ainda, mais pra frente. Até por causa do Playstation 5 Pro. Ah, isso é verdade, sim. Normalmente é mais pra agosto, setembro, é isso? É, geralmente... Eu acho que ano passado teve um Showcase em maio, se eu não tô enganado. E aí, tipo, posso estar viajando, que eu lembro, assim, de cabeça. Mas eu imagino que o Showcase ficou pra mais tarde esse ano. Eu imagino que tanto a Sony como a Microsoft, uma coisa que elas querem evitar que eles fizeram no passado e hoje tá muito pior, é mostrar um jogo e falar, ah, talvez... 2025 ou 2024. Isso é mais raro hoje em dia. É mais difícil tu mostrar e ainda mais uma coisa super vaga, né? Tipo, ah, a Microsoft fez isso em 2020, anuncio 40 jogos, sendo que nenhum tinha começado o desenvolvimento direito ainda. E aí, eu sinto que, então, tipo, em questão de visão, quando tu pega especialmente o Playstation 5 Pro, é uma coisa que eu espero pro Showcase. E até porque no próprio blog do Playstation, eles falam, ah, a gente vai mostrar esses jogos e os jogos da Playstation Studios pra 2024, que a gente não tem ainda. Então, eu sinto que esse Playstation Play é... Vamos ver o que a gente tem aí pro resto do ano e talvez umas coisas pro ano que vem em third party. E aí, no Showcase, a gente vai mostrar mais coisa pra, talvez, final de 2025 ou coisa assim, sabe? O meu lance é que o Showcase, tendo esse evento que vai mostrar o Playstation 5 Pro aí, é um evento de... que atiça a má vontade, sabe? O anúncio desse Playstation 5 Pro é uma parada que não vai ser bem aceita, não vai ser bem recebida. Bate, amigo. Eu acho que é um tapa na cara do consumidor, né? É, eu acho que não vai ser bem recebido, porque eu acho que ninguém tá pensando, putz, o que tá faltando pra essa geração é um novo console. Mas não acho que é na nossa bolha brasileira, assim, desculpa. Putz, eu não acho, cara. Eu não acho que é só... Eu acho que pra gente é mais. Eu não acho que seja uma bolha brasileira, mas eu acho que é o tipo de coisa que estará lá justamente pra pessoa mais entusiasta. Eles não tão esperando vender um Playstation 5 Pro pra quem não tem um Playstation 5. Eu acho que eles tão esperando um upgrade. E talvez, porque a outra pecinha desse quebra-cabeça, se chama GTA 6. Eu acho que a expectativa é que as pessoas entrem nas lojas, querem ir no GTA 6 e falam, peraí, peraí, Playstation 5 Pro, se eu comprar isso aqui, vai ficar ainda mais pica o GTA 6? Mas eu acho que essa é a equação, sabe, do Playstation 5 Pro. Do um ponto de vista pessoal, é, eu sinto que, puta, meu Playstation 5 tem cheiro de novo ainda, sabe? Eu mal usei aquele negócio e... Mas é a impressão que eu tenho. Dito isso, como ele é todo branco, já tá tudo encardido, já. Né? É... Tem que limpar as letrinhas, nossa senhora! Ah, é por isso que eu comprei. A primeira coisa que eu fiz foi comprar a case preta pro meu... Melhor coisa. Substituir, é. Eu tô rindo porque o Denis meteu um, concordo com o cara da bunda grande, é isso. É isso que eu me tornei. Peraí, qual do Denis? Qual dos seis? É, é, isso é monopólio contra as bundas daqui. Eu sei que eu não sou. Sushi, ele tem um estilo de bunda muito baixo. O Sushi tem que valorizar melhor o seu guiate. Exato. Para de ser esquibido, Sushi. Falar aqui, ó, rapidinho antes de começar, o Felipe Luiz falou, sei lá, o pessoal compra iPhone novo todo ano com upgrade de mais de uma geração, por que reclamar de videogame? Ah, porque não deveria ter sido aceito o upgrade de iPhone, é esse que é o ponto. É verdade, é verdade. O fato de que as pessoas compram um fone todo ano não deveria ser uma coisa legal. Mas é importante dizer também que lá fora, desculpa, Heitor, o iPhone, que no Brasil o iPhone não é forte, né? É forte nos Estados Unidos, assim. Japão. O pessoal é igual carro, eles trocam dano antigo como entrada, eles não pagam mil dólares toda vez. É bem mais barato, né? É. Eu também ia dizer que a coisa que... Olha, calma, o Luiz Marta falou, obsolescência doatrada. Caralho. É isso mesmo. Caralho. Tem isso que eu piquei no posto. Tem demais. Não, mas assim, é pura verdade. Não, não, não. É real, mas é uma frase muito Pikachu no pescoço. É, eu queria dizer que, assim, isso já tá uma bagunça desde o One X e do PlayStation 4 Pro, mas é que também é outra questão. Então, é que parte do charme do ecossistema de videogames é que você sabe que todo mundo tem, entre aspas, o mesmo computador. Então, você sabe exatamente como desenvolver, né? Aquele jogo e vai rodar igual pra todo mundo. E quanto mais você cria essa cisão de diferentes consoles, mais fica complicado isso. A gente já tá testemunhando um pouco disso até com Series S, certo? E eu acho que é por isso que nos videogames tem muita gente que não vê com bons olhos. A gente testemunhou, certo? No fim da vida do PlayStation 4, tirando os jogos PlayStation Studios, volta e meia não rodava mais tão legal no PlayStation 4 base, né? O control, lembra? Sim. Sim. É, pra começar, gente. É, fora que começou a contagem, mas no meu não... É, aqui não tá contagem ainda não, mas... É, tá ao vivo, mas não tem contagem. Sim. É, eu tô na Twitch PlayStation e também não tem contagem. Ih, apareceu o Bloodborne. É, brincadeira. O que é isso? Essa daí nem me assusta. Então, eu tô falando, aí, apareceu o Bloodborne. Dito isso, eu sou um pouco... Sabe o cachorro quando passear? Você falou o Bloodborne, eu já... Já dá um reflexo, assim. No YouTube começou, é isso? Gente, eu vi um vídeo hoje... Ah, ok, agora tá a contagem, 28 segundos. Ah, pronto. Nossa, aqui tá 30. Vocês vão estar uns 7 segundos na frente, ok? Cuidado com o Bloodborne aí. Peraí, calma, calma, calma. Eu só tô saindo da casa do garalho, peraí. Ah, é, tô saindo de lá. Identidade visual nova, hein? É verdade. É o futuro do PlayStation, André. Esse é o futuro que a gente esperava. Mataram o Auxo. Mataram. Ih, agora a gente não ouve nada. Calma. O Rafa é o membro do chat. O Árdiogames. Auxo. Grande Auxo. Calma que tá voltando já. E esse é G de novo. Ih. Peraí, aqui já começou? Já. Já, nossa. Ah, mas um pro Bingo, hein? É, um pro Bingo, ó. É o Bingo, ó. É o Bingo, ó. É o Bingo, ó. O Bingo, ó. É o Bingo, ó. O Bingo, ó. O que é Concorde? É o Bingo, ó. É um jogo de... É um jogo de... Não, não. Eu odeio essa vinheta. Por quê? Me lembra um pouco Marvel. É porque somos cinemas. Parece que... Não, não. A outra é tipo um estilo de filme. É, somos cinemas. O jogo como serviço, é isso? Sim. É, o da Firewalk é um dos estúdios que tava fazendo o jogo multiplayer como serviço. É o FPS que estão fazendo o jogo de... Vão atualizando a gente sobre o volume das coisas pra gente. Eles falaram que vai ter... Mas isso é muito bonito. E aí, o Bingo, o Bingo é um dos estúdios que tem que comer guardinhas da Galáxia. Uhum. Ah. Não foi o plano. Foi a decisão espontânea, criativa, feita depois de anos. Eu tenho cuidado com o resíduo de resíduo de resíduo. Ser muito velho e quase morrendo um monte não custa para as resíduos. Quanto morrendo é a melhor maneira de aprender como não morrer. Além disso, funciona, não é? Quanto tempo para o upload? Um, dois minutos mais. Ei, começar com. Tire com a sozinha. Você vai gostar. Me confie. Não, não. Não confie ele. O que? O que vem? O que vem? From you back on the ship saying, Trust me, we're professionals. We'll stick to the plan. We can do this. And then... Fact. That was not the plan. Technically, it was a plan. It just wasn't the same plan that we started with. If we don't leave with this blue button... Neymar. We will. We will. I'll be waiting outside. Uhum. No one moves. Nós vamos tirar isso de suas mãos. O que? Isso? Ficou. Vamos lá, o que está acontecendo? Segue em um pouco para você. O que? Onde está o rendez-vous? Eu não encontrei isso. Aparece isso, Bill. Ele é o Heroshooter. Bem-vindo. Não, é anti-Hero-Shooter. Tudo bem. Eu só tenho uma das minhas mãos. Como são essas mãos? Assim, pelo menos parece que está apresentando personagens e os poderes distintos deles, né? É, então. Por isso que eu falei Heroshooter. Uhum, uhum. Villain-Shooter. Boa forma comum. Lennox! Tenho. Um. Esse é você. Um. Tá muito baixo o volume agora, é isso? Agora, lidem com as consequências das decisões. Tão se arrepender de suas palavras e atos. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ó, esse robôzão é o Bastion da equipe. É o robô de gente boa. Esse seria um caminho muito desonorável para nós todos morrer. Não se preocupe. Ninguém morre desonorável. E agora que ela fala, eu não concordo com isso. Ainda bem que ela tem uma habilidade de voltar 5 segundos ontem. Não se preocupe. Mas nós deveríamos estar juntos. Se você deixar de ir embora, eu serei. Ah, olha lá eles estão. Oi. O que? O que? Ah. Eu estou feliz que você evitou um desonorável dia. Esse é o Drax do grupo, né? É assim. Incrível como esse personagem, esse arquétipo de personagem virou uma coisa, né? É assim. 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 É a parecia de ir embora. É assim. Você está aqui. É assim. É assim. É assim. Um segundo a preparação à minha pessoa. É assim. É assim. É assim. Você vai arrumar esse jogo. Eu só entendi, eles estão lutando contra o computador ou contra outros jogadores? Acho que é os jogadores, ó. É? É. É que parecem outros bonecos de habilidade, né? É que parece tudo bonequinho genérico, os inimigos, diferente de ser único, que nem eles. Não, não. Hã? Não, não. Acho que é 5x5. Ó, não parece genérico aqueles ali? Será que então é um... Essa jaqueta apareceu várias vezes. Ah, essa aí. Tá vendo? Atacou o time. É, olha lá. Outro que voa com a sainha. É, agora tá mostrando outro time, entendeu? Pelo menos uma parte do outro time, né? Talvez seja PVPV... PVPV. Pode ser... Será? Eu tô com cara de PVP mesmo, 5x5. É, eu achei cara de PVP. É que eu achei que tinha uns bonequinhos ali que era só bucha de canhão, mas pode ser só o mesmo personagem visto de um ângulo. Às vezes tem um outro que é meio genérico mesmo. Mas acho que não é isso que é action, não. É. Parece só... Parece bem Hero Shooter. Um Hero Shooter... Normalzão mesmo. Em Concord, É. 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 Minha. É. 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 Legal, legal. Gostei. É, acho que tem que jogar e ver, né, certo? Se qual é a dinâmica, se os poderes são legais e... Mas o design dos personagens, alguns ali são bons. Sim, quase não. E não é free to play. Aí, ó, mais um bingo. Põe no bingo. É, God of War no PC, né? Até agora os dois esteve no bingo. É, pô. Você parece uma pessoa calma e razãoável. O Ragnarok, né? O de dois minutos antes já tá no PC. Sim. Uma pessoa calma e razãoável. Ah, não, não. É o Homem-Aranha 2, né, que já vazou do PC. Jetpack Interactive, eu não conheço ele. Esse estúdio faz porte pra PC? Não, eles são da Sony até agora. Tenho quase certeza que eles são da Sony. Deixa eu olhar aqui. Ou... Ah, é Valkyrie que é da Sony, eu acho, talvez. O jogo é tão legal de jogar. Mas eles fizeram o porte do God of War de 2018 também. Ah, é? Ah, saquei, saquei. Boa, boa, então. Achei que tinha sido aquele... Ó, a DLSS já no lançamento. Nixis? Não, a Nixis não foi no God of War. Uou! Mas assim, pelo menos as features que eles estão citando são coisas que as pessoas querem, certo? É, o pessoal de PC quer muito. Mas ao mesmo tempo são coisas que eles já esperam. Cara, o foda é que tem alguns portes que são tão decepcionantes, sabe? Que eu ainda... Eu acho que a gente tá num ponto que... Esperar não quer dizer que vem necessariamente, sabe? Cachorro. É, pior que falam bem dessa DLC, mas... Com preguiça. É verdade, é. É, total preguiça. 19 de setembro, então. Quando que saiu a versão de PlayStation 5 mesmo? De PS4 também, né? O jogo é de PS4 também, em 2022, é isso? 2022, é. O Bloodborne 2, aí. Uou! É Lost Kena 2? Soldiers and a fish. Esse aí não é aquele que o set falou. Diamond for Warriors. Isso, Phantom Blade Zero. Tá no bingo, hein? Tá no bingo. Tá no bingo. No bringo? É, eu acho... Omega Force. É, Omega Force dos Nash Warriors. Finalmente o jogo bom nessa porra! Finalmente! Puta que pariu! Eu tava... God of War, essas porra aí. Aí, ó. Dark Warriors. E você achando que não ia ter jogo bom? E vocês... Cara, tem gol! Tem muita gente. Tem muita gente na tela, Tengu! Aê, caralho! É o poder do P5! É, eu acho! Se tem uma coisa que se beneficia de processamento melhor, é Dynasty Warriors. É verdade. Era tudo que eu queria. Bom, bom. Já ganhou E3. Pode falar que ganhou E3? Pode, pode. Tá cedo? Não, não, não. Ganhou, ganhou E3. Tengu gosta muito de Dynasty Warriors, né? Você sabe que o trailer é bom quando ele destrói o beat rate da transmissão. É, tá certo. Tá ligado. É isso aí. Não foram... Codex não foram inventados ainda para a Dynasty Warriors. Warriors Warriors. Olha, a gente finalmente vai saber a origem da Guerra dos Três Reinos. Não, vai ser o romance dos dois reinos. É. Ah, é a precoela. Não tinha nem três ainda. Eu acho que eu era... Na real, André, é o ódio dos dois reinos, porque é Limit Lovers, tá ligado? Isso. Isso aí eu acho que é Gatcha, tá? Ah, tem toda a cara. Tem, tem muita cara. É Dokevi. É porque eu acho que eu já vi esse jogo, mas é o nome dele. Apareceu ali e Gatcharota Mágica, né? Gatcharota Mágica. Parece Power Word, né? Não, parece Atelier Coisa. Não, acho que não. A Atelier já tem Gatcha, já. O nome que apareceu antes era em Toad, não tem sim. Putz, mas você pode virar gato, você troca de roupa e tira foto. Gente, calma aí. Já gostei de tudo. Se isso não for Gatcha, eu tô muito interessado. Não é Gatcha, é Gato. Você não viu, hein? Gata. É Gata. É. Mas assim, eu que garanto que é Gatcha Genshin style. A Nintendo vai processar, assim, tipo, daqui três minutos. Com essa moça tocando aí. Nossa, é verdade. Gatcha, né? É muito Jump Super Star, tá? Não, não vai ser Gatcha, não vai ser Gatcha. Assim, vai ser Gatcha? Vai ser. Vai ser pra caralho. Ó, roupinha. Não, essa é a menor menina. Não, é Gatcha, gente, é Gatcha. Lembra o Heitor foi de vibe? Eu tenho vibe que você é Gatcha. Sim, é vibe de jogo Gatcha estilo Genshin, sabe? Mundo aberto, mas os personagens, roupinha, armas, essas coisas, tudo Gatcha. A estética me deixa muito perdido. Porque é mágico, Gatcha. Gatcha, é um teste. Outesting quer dizer que talvez seja meio gratuito. Ih, aí do nada. Ó, a Marica lá do Ademirinho. É ela mesmo. Eu achei muito legal o trailer do Dynast Warriors, tá? Só queria dizer isso. Lógico. Eu gostei do Infinite Nick. Isso, vem você agora, ele tá na frente da tela. Boa. Ah, esse aí é o Wukong lá. Black Myth. Ah, não. Acho que não. Ah, esse é outro que apareceu, que é de dev chinesa, se não me engano. É um marco no bingo. Ela nunca vem pra mesa. Lá no Marica, faz isso em algum sentido, isso? Alguém tá fazendo referência ao Ademirinho. Por que temos o Ademirinho em casa? Temos secos. Parece legal, tá? É, tá parecendo legal. Eu tô gostando. Mortação. Estas substâncias não vão cair em suas mãos saudáveis. É tipo uma pique lobo solitário. Ah, tem vários bonecos. Vários bonecos. Não é gato. Não vai ser gato. É aquele jogo de PS2, Tembu, que você troca de personagem ao mesmo tempo? Qual deles? Genji. Pode ser. É Genji. Genji faz isso. Jesus, sprinkle-o. Bicho gigante, eis aí a ataque da raiz do Elden Ring. É, eu ia falar. É igualzinha raiz. Lembre-se. Elden Ring 2. Não importa o que acontece, não importa o que acontece, não importa o que acontece. O Xbox é de Xangai mesmo. Mas o jogo é novo, o jogo é novo. Pô, eu fiquei impressionante. Marca no bingo, Triple A chinês. Bem legal, 2025. É, ano que vem. Reza lenda, né? Ó, eu queria elogiar aqui a nova edição visual. Ó, VR também. Da live do... Ah, aí, sushi. É cinco, belo. Na hora de fazer esse jogo de VR, sushi, pô. Ah, Behima fazia de VR? Eu acho que a gente vai ter cada vez mais Triple A chinês nos próximos anos e meses aparecendo. Porque essas empresas lá atrás investiram muito. E agora a gente tá vendo vários aparecendo. Só aquele lá aqui, Lost So Aside, que não vai sair nunca mesmo. Caralho! Mas o Lost So Aside era de um cara só, né? Aí agora é que expandiu. Então, ó, o Sentence Steelers é muito bom. Esse não é um jogo que tava como exclusivo pro meta e agora tá saindo agora? Será? Não é isso? Não, não é o Asgard's Web. Não? Não. Não é. Porque tem uma temática meio viking, né? É, o Quarket's Earth, ele começa no Egito, o dois, pelo menos, né? Bicho gigante em VR é legal. Hum, hum. Caralho! Tirou a cabeça do moço no soco. Você nunca fez isso? Na vida real, assim? Todo dia. Ele tem um pescocinho meio coitado, né, o bicho. Eu pensava que eu poderia ser um herói. Mas heróis não sobreviveram por suas mãos. Interessante. Foda, arraio! Só os monstros fazem. Pô, caraca, pareceu bem ambicioso pro jogo VR, né? Exato, é. Foda, foda. Será que é um Shadow of the Colossus VR? Não é, não é. Mas não ficou claro se você escala os bichos, né? É, mas mostrou dois b-remove. Ó, é com VR ainda, hein? Esse é o jogo do Alien. É. É? Sim. Alien Isolation VR. Assim, é o que parece. É, o pior que acho que você acertou. O pior que acho que você acertou, o pior que acho que você acertou. É, Isolation não vai ser, mas é algum Alien. Acho que já existe VR pra Isolation? Não, mas esse jogo não é o Isolation. Ah, não? É, eu acho que tem um mod pro Isolation caber. Nossa, esse trailer foi muito ruim. Nossa, bem ruim. Muito curto, né, Tami? Que... Pareceu o trailer de jogo falso, tá ligado? É. Essa ceninha após ali me faz achar que tem Alien no jogo. Não, não tem nada. 3rd Parting, é agora. É agora, não teve um jogo first part. Fora o Concordia. Marvel Rivals, hein? Falou PVP Shooter? É. Ah, é o Homem-Aranha de metralhadora. É, né, Tisby? Exato. É, Marvel Rivals. Eu não sei se esse é o meu... O meu... Mesmo falando, mas eu assisti stream desse jogo e pareceu bem chato. Oh, mas você não viu o poder do Doutor Estranho, que ele fez o Fortale e todo mundo cai no buraco? E é bizarro que é exatamente a mesma piada que fizeram com a Symmetra quando saiu Overwatch em 2016 ou 15. Igualzinho. Eu lembro quando o jogo saiu, só que a pessoa fez com o próprio time, abriu o portal e jogou todo mundo no time no buraco. Idêntico, idêntico. Ou, inclusive... Tem um mapa que eu me lembro muito Overwatch, eu me lembro um mapa que já existe no Overwatch. Ó, se eles não mostrarem o jogo do Venom, a gente pode marcar Venom no bingo, porque afinal de contas a gente não acabou. Eu sou a favor. Mas, ó, cenários destrutíveis é uma coisa maneira. É, isso é interessante, né? Parece, pelo menos. Esse team map aí é diferente, né? Isso é bem Overwatch. Ah, e essa movimentação, né? Também é diferente. Ó. Ah, não, é igual Overwatch, não dá pra dizer que ele é. Não, não é. Eu não, sim, mas, tipo, ele tem bem a vibe. Tem a vibe, tem a vibe, sem dúvida. Diria que mais que o Concorde, inclusive. Mas esse lugar que eles estão, é algum lugar icônico da Marvel? É a Nova York do Homem-Aranha. É, são todos os lugares, os cenários são todos os lugares que são das histórias mesmo. Ah, ok. Existe a Galacta? Não, existe outro jogo. Não, não, é um buraco que existe. Ela já é... Ela é filha do Galactus. Ela é filha do Galactus, sim. Com quem o Galactus transou, que é a maior pergunte, hein? Eu. Tá aí, esse é o Lore. Parabéns pela filha, Rafa. Esse aí é o Where the Wind's Meet. Parece da hora esse jogo, tá? É um RPG de mundo aberto, parece muito legal. O nome não é estranho. É, acho que ele já viu ele alguma coisa. Acho que ele já viu, né? Ele teve um beta pra PC recentemente. Ele é single player, mas ele teve um beta. Ele é... É um Neolike? É, eu tenho que informar que o chat trouxe aqui e não zoe nada. Aparentemente a filha do Galactus é uma lombriga dele. Nice. Eu. Foda. Igual eu. Ó, você viu o temporary, né? É muito seca. Gosto. Todo jogo que tem temporary é seca. Não, mas tem desiata mesmo. Gosto muito dessa estética e... É bonito, bonito. Então, lógico que... É, o secretário finance que a gente queria. Já que a F1 não vai fazer, tem que ir faça. Esse aí é financiado pela NetEase, então tem muita grana. Máximo. Esse daqui, esse daí também é pela NetEase? É, tanto esse como o Marvel World. Mano, a NetEase tem muitos videogames aí. Mas esse aí nem data nem nada, né? Ó, a Playstation Studios agora. Opa, é agora, hein? Agora vai. Quem é Ballista Chuk-Mun mesmo? É Until Dawn. Ah, ok. Põe no bingo. Põe no bingo. É o Until Dawn 2? É o remake. Until 2? Põe no remake. Por que remake de Brothers, A Tale of Two Sons? É tipo E3, pelo menos, né? Anuncio o bingo, você não pergunta por quê, Rafa. Pior que o Brothers, até que faz sentido, porque ele era um jogo de 360 e Playstation 3. A retrocompatibilidade no Playstation não é tão boa. Exato. Agora, o Until Dawn é de Playstation 4, né? Exato. E é bonito, já. É, eu acho que ele é um bonito até hoje, porque... Como é mais limitado do que você vê, eles sempre conseguiram, né? Fazer sempre muito bonito esses jogos. Ó, o ganhador do Oscar, Remy Malek. Isso. Esse jogo é legal. É, também é legal. É. Mike, Emily. Inclusive, tem gente que acha ele o melhor do estúdio até hoje. Ah, é? Consigo ver o argumento. Mas o estúdio trocou de nome. Não, não. É que quem tá fazendo o remake é um outro estúdio. Ah, faz sentido. Nossa, fazia tempo que eu não ouvia cover de música versão triste e tenebrosa de algum hit. Que bom que a gente superou isso, né? É, mas tá aí de volta. Mas é pra mostrar essa época, entendeu? O caudasismo. A gente tava reassistindo os treinos de anúncio dos Assassin's Creed, né? E, nossa, aquela era, puta. Nossa. O Everybody Wants to the World. É, da Lorde, não é? Um cover muito, né? Nossa. Até amanhã. Quer dizer, não que... É, até o amanhecer... Isso. É, talvez seja remaster, né? Mas, enfim... Queda. É, acho que ia mais remaster. Dois! Até que, enfim... O Path of Exile 2. Mas ele tá anunciado faz tempo, né? Eu sei. Tá, faz tempo. Vai que vocês não tinham visto os culpados. Não, não. Não, não. Tudo bem. O Path of Exile parece divertido, mas ele parece muito difícil de jogar. Ele parece complexo, né? Principalmente build. É, então. Tipo, se você olha pra esse kill tree dele, parece que ele tá fazendo um TCC pra... É, é sim. Pra mudar o boneco. Se você vai jogar casualmente pra zerar, é tranquilo. Isso aí. Se você quer fazer as paradas da indie game e loot, essas coisas, é a grinding pra arregaçar. Mas, muitas vezes, nesses jogos, é a coisa mais legal do jogo. Ah. É isso, sabe? Tipo, MMO, que a parte mais legal do jogo é o pós-game. Mas não tem um item, será, de respect no jogo? Eu acho que tem, tem sim. É, porque aí você pode jogar de boa. Aí, se você decidir que você quer fazer a indie game, você faz um respect e... Ou olha um guia. Parece bem legal. Eu queria testar aquele que saiu no passado. Diablo, cara. Ou Diablo-like lá. Como é que é o nome? Diablo 4. É, saiu Diablo 4. Last Epic. Last Epic. Ah. Eu comprei aquele V, V Rising, pra jogar. Mas ele não é muito Diablo. Ele tem alguns elementos adicionais, além do dungeon crawling, né? Ele é construção de base, eu não sabia. É. Ele é survival, assim, de vampiro. É, então, é. Nossa, o jogo tá muito da hora aqui. Parece bem na hora, mano. E... Ah, crossplay! Boa! Bom. Que aí eu consigo jogar no play 5 e o reto no PC. Pô, couch copy foda, tá? Cross progression. É, couch copy foda também. Porra! Assim, pra quem curte esse tipo de jogo, tipo, é um prato cheio. Tipo, ó. Diablo. Não. Não, mas é muito maneiro o bicho virando o número 2. Pô, foda. Mas, early access, até saí de novidade. Eu sei que, né, tem exceções, mas eles literalmente, né, early access no PlayStation 5 no fim do ano, porque não tem um selo específico, né, em PlayStation de early access, que nem o Game Preview. Oh, 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 oh. Estou procurando o Silent Hill? Eu ia falar Harry Metal Jesus. Nosss! Harry é um, né? É o do mundo. É o do mundo. Eu ouvi aqui o Twitter daquele Ballad of Antares, ele é free to play, tá? Eu não lembro mais qual que ele é. É o que você tá falando que era a Gatcha. Não, não, o Gatcha é aquele com a menina. É o Infinity Dicke, é. Isso, isso, isso. O Ballad of Antares é com a menina nas costas do cara. Estou indo de forma. Olha, eles estão fazendo um trailer de Silent Hill focado em ambientação e historinha. É, até agora está sendo o melhor trailer desse jogo. Oh, gameplay. Desvio. Oh, está lembrando o Silent Hill 5. Ih, tem botão de esquiva agora. Pô, foi só eu falar. Mas ainda tem algo esquisito, não sei. Tem. Não sei se é nas animações, no peso, mas ainda tem algo esquisito. É, mas tem que ser. Silent Hill é esquisito. É, tipo, mas parece que quando ele dá tiro, quando ele dá golpe de pancada, parece que não tem muito peso, por favor. É. É o Piramide Red. Você quis dizer o icônico personagem Piramide Red de Silent Hill 2 TM? Não é do Piramide Red. Que você poderá baixar uma DLC para entender as origens dele? 8 de outubro. Olha, está aí. 8 do 8. Ele não é exclusivo, né, de Playstation. Não, ele vai sair para a Series também. Ele sai para a Series também? Não, para a Series. Não? Para a Series não. Não, para a Series não. Finalmente. Ó, lembra do Monster Hunter 4. Você começa assim também. E a handler do jogo? É, eu gosto... A moça aqui do carro de Devil May Cry 5 está aí para dar uma força. Ih, é Dragon's Dogma. Estorinha? Estorinha do meu Monster Hunter? Vocês repararam que o cara estava de boa, né? Estava de boa, né? O cara que estava de moletom e touca estava de boa. Gente, é baseado no filme. É, e cadê a guy? Cadê a Mila? Cadê a Mila? O Minha Nado! Aí você cai. Tem Chocobo agora? O bicho brigando. Olha, mudou a alimentação do ambiente. Urso. Urso do Dog. É um urso do Dog, é mesmo. Parece um urso, macaco, leão. Todos os animais em um só. Parece a primeira vez. Urso do Dog. Olha, bem o Monster Hunter World, aquilo ali que ele fez. Derrubar. Parece, a cara dele parece muito especificamente o leão do filme do Mágico Dios, tá ligado? Caramba. Agora, comence a procura, por ordem de... Tem que começar a jogar Monster Hunter. Eu acho que eu vou gostar muito, mas eu tenho que me dedicar. Eu já joguei um bocado do Word e achei bem legal. Olha que língua brilhante, olha isso. E babosa. E babosa? Babosa. Roda, 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 roda. Eu consigo, tipo, dá pra imaginar o quão macia ela é de abraçar ela. Eu não acredito isso. Eu tô sentindo muito vibe do Word, assim. Ele é bem, tipo, um Word 2. Um Word 2, não. Um Word 2. Ah, faz sentido. O Pico 1 agora é o cachorro, né? Do Ryze. Só que é um... Passa um... Tá, meteu. Foda. Foda, tranquilo. É a Light Bull Gun. É para o Word agora. Não, pô. Arma clássica de Monster Hunter. Dá uma pistola para o gato também. O gato cozinhante. Ah, será que esse é um bicho que ele caça em trio? Porque tem uns bichos no Monster Hunter que é assim. Faz sentido. É a espada do Verge, que deve me crie. Obrigado, senhor. Chama a galera. É, o SOS. Chama o pessoal online. Chama a Mula. É a Mula. Parry. Parry na boca. Parry no beijo. Como a boca dele é flop flop. Flop flop. Golpe novo. Let's go. Da hora, hein? Da hora. Ano que vem. Ai. Porra, foda. Foda, 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 foda. Foda, foda, foda. E aí, já pode comprar agora? Save bom, você. Ah não, save data. Ok, beleza. Mas já pode me passar o dinheiro que eu compro para você, Rafa. Pô, a Play Assy já está aceitando dinheiro para o Resident Evil 9, então. E eu também. E eu também. Pode, pode. Olá. Astro Bot. Aí sim, porra. Caralho, esse jogo vai ser top, mano. Caralho. Cara, finalmente a gente fala assim sem coisa. Raposo deserto. Raposo deserto. Raposo deserto. O leak já estava certo. Ah, é? Estava no leak isso aí? Estava no leak isso aí? Ah, é. É, o leak falava de deserto, é verdade, é verdade. É um jogo sobre a história do Playstation, só o mundo do Journey. Não, a gente falou que é o mundo dos lançamentos do Play 5. É, só os jogos do Playstation. Nossa, esse aí já que eu mais... Tomara que saia esse ano, velho. Got, né? Tomara, tomara que saia esse ano, porra. Foda. Tem potencial para Got. Nossa, eu já estou sentindo como é o Dulce Estamão vendo isso. Exato, porra. Sem exagerar, é o look que eu estou mais animado do evento até agora. Total. Só estou ficando triste porque não é sobre a história do Playstation. Não é. Nossa, mas é muito continuação, né? Do cachorrinho nas costas. Pô, vou chegar em casa e vou platinar o... Você dupe isso aí? É o platinei no primeiro dia. É uma delícia de platinar. É. É, eu não platinei ele, não. Mas é bem... Porra. O gameplay está igual ao do outro, né? Pô, sabe o que é foda? Ver esse jogo me dá uma melancolia, assim, de uma época que eu esperava que essa geração ia ser boa. Uma geração... E ainda por cima, o primeiro Astro Botch é tanto uma celebração, né? É. Da história, a Playstation, que você fica... Porra, olha que coisa linda. Pô, Playstation, que legal. Mas, ó... Ih, tem... Ó, ó, Johnny. Tem, ó, tem. Tem um pouquinho. Ico. Ico, parada. É, mas é só easter egg, igual o outro tem. É igual, um pedaço que eu não conheci, não. O deserto, que não tem jogo. Então... No games. Oh, e se eles... Olha essa ideia, louca. E se eles anunciarem o PlayStation 5 Pro dentro do jogo, você encontra um PlayStation 5 Pro lá dentro. É, o macaco também do Rescue Mission. É, o chefe do Rescue Mission. O povo também do Rescue Mission. Eita, será que é o Rescue Mission dentro do jogo? Essa cobra é nova. Pô, seria legal se tivesse o Rescue Mission dentro do jogo. Esse pasta é do Rescue Mission também. É. Essa fase me lembra uma fase do Rescue Mission. Caralho, eu acho que vai... Eu acho que vai ter o Rescue Mission aí dentro, André. Porque essa árvore, eu acho que... Não é outra árvore. É que tem uma árvore do Rescue Mission. Eu achei que os olhos lá rolarão de peças. Desculpa. Caralho, eu quero muito esse jogo! Esse jogo... Poxa, gente, é do Rescue Mission. Will Smith! Nossa, é muito legal. Ó, todas as gerações, André. É, André, porra! E agora? É, não tá com o cara que eles vão abandonar completamente o lance de falar do universo PlayStation. É, não, né? Esse ano, esse ano, esse ano, será? Foda, foda, foda. Por favor, por favor! Hoje, Today. Você tem um aniversário! Cara, eles gostam de lançar coisa no aniversário, né? Tá honrado! Eu avisei. Foda, 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 foda. Perfeito, perfeito. Que tal essa ideia? Eles anunciam o PlayStation 5 Pro dentro desse Astrobot. Você encontra ele ali. Foda, hein? Não, é um easter egg, né? Ele é exclusivo de PlayStation 5 Pro, ele vem com o PlayStation 5 Pro. Cara, ele me avisaram pra mim mesmo. Acabou-se? Não, não deve ser free, não. É, acho que acabou. Não, é parado. Ah, é, é. Acho que é isso, né? 35 minutos, eles falaram. Ah, agora a gente... Quando é bom, as coisas passaram. Pica, tá? O evento lá. Foi muito legal. Foi muito bom o evento. Dito isso, por quê? A expectativa é mãe da decepção. A gente botou a expectativa no lugar certo dela no começo. Eu não sei se eu diria... Tipo, eu acho que a gente teve bons jogos. Eu não sei se o evento inteiro foi incrível, mas... Foi incrível. Eu achei... Ah, não, desculpa, eu mudei de ideia. É porque, realmente, assim, eu talvez ter visto antes a Fete e a percepção do que que ia ter. Mas, assim, eu tava com a expectativa lá embaixo e eu fiquei positivamente surpreso. Foi bastante coisa legal. O meu sentimento é isso. Se você aí é fã do Playstation, da Sony, e tava esperando o futuro da marca, não é isso. Ele não tá te apresentando isso. Então, eu entendo que a gente decepcionar nesse sentido. Sim. Dito isso, os jogos que apareceram, a maioria me pareceu, pro meu gosto, muito legal. É, tipo, é aquele papo que a gente tava tendo... Teve jogo pro gosto de todo mundo aqui. É aquele papo que a gente tava tendo antes no começo. Eu gostaria que esse evento fosse o evento que, tipo, mostrasse esse futuro brilhante do Playstation pelos próximos anos e tudo mais. A gente já sabia, antes de começar, que não ia ser isso. Dado esse ajuste de realidade, eu achei que foi bom. Porque, né, acho que fica bem evidente aquilo que o Playstation já tinha dito, que eles não vão ter sequer outros jogos grandes pra esse ano. E, né, Astrobot e o Concordia, acho que estão justamente nesse plano. Eles não são gigantescos, mas parecem legais. Alguém me perguntou, né, a gente não sabe nada sobre preço de Astrobot, né? Eu não sei se eles iam meter um preço cheio num Astrobot. Ah, eles iam, com certeza. Eu acho que... O jogo do Sackboy é preço cheio, não é? O Helldiver 2 não é, por exemplo. Eu acho que eram 50 ou 40 do Sackboy. O Sackboy eu acho que não era preço cheio, não. É? Não era nem 70, não? Não. Ah, tá, legal, boa. Pô, se for mais barato, melhor ele vai ser uns 50. Ah. Consigo ver se é uns 50. Mas, assim, é, nesse sentido, e a gente viu, né, o Astrobot tá parecendo muito bom. Eu acho que meus... Tipo, o Monster Hunter parece muito legal, mas a gente já sabia que ele existia. Acho que a gente sabe o que ele é, mais ou menos. Ah, mas eu não sabia o que ia mostrar nesse evento. Pô, Darius Warriors. Não, eu ia falar isso. Ah, o Monster Hunter a gente já sabe o que é, mas o que eu realmente fiquei animado foi o Astrobot Dynasty Warriors, como se a gente não soubesse o que é Dynasty Warriors, né? Pô, mas eu vou falar que o gameplay que eles mostraram ali, apesar de ser mais Dynasty Warriors, é o tipo de jogo que a tecnologia ajuda, né? De, tipo, tipo, massivo mesmo. É, tipo, nova geração, bota um monte de maluco na tela. É pra isso. É isso. É pra isso. Eu acho que pra além de, tipo, muito maluco na tela, tu via, tipo assim, a galera indo de, tipo, a cavalaria em peso contra a infantaria. Ah, a Droughty está se longe pra porra, né? É, parecia, tipo, parecia um pouco mais dinâmico do que, sei lá, só um monte de maluco na tela e eu achei isso legal, sabe? Eu falei brincando aquilo antes, mas total, Musou é um gênero que te permite perceber os saltos de processamento. É Musou e jogo de carro, né? Que você consegue comprar. Pior que é. Mas assim, ó, ó, eu tava esperando muito mais jogo de serviço chato pra caralho de assistir e teve pouca coisa. E até o Concorde, por mais que não seja um jogo que me chame a atenção, que me faça ter vontade de jogar. O trailer foi bacana e eles mostraram aquela parada lá de ter um modo história que toda semana vai ser atualizado, não sei como é que vai ser exatamente. Você vai aprender mais dos personagens. Potencial, pra quem curte. God of War vindo pra PC, foda. É, Dynasty Warriors, foda. Aquele jogo da menina com gato, não sei o que que é, mas... Calma, ó, vamos ler se tem alguma coisa falando sobre esse jogo. Deixa eu só perguntar uma coisa, o evento de Silent Hill vai ser no próprio canal do PlayStation ou não é que vai ser? Eu acho que não. A gente descobre. Você consegue ver aí, Lucas, enquanto isso? O canal, o Silent Hill, a... Boa pergunta, vou pesquisar aqui enquanto isso. Quando vocês falam... Porque assim, esse da menina com gato... Infinity Nick, um mundo, um jogo, um RPG de mundo aberto vibrante que tem o Kentaro Tominaga, diretor antigo de Zelda, no projeto. Foi outro jogo anunciado no Stage of Play. Não tem data de lançamento revelada. Descobrimos que Infinity Nick vai ter algum tipo de teste no terceiro trimestre desse ano. Se tem teste, é gato. Eu acho que o Silent Hill é só no YouTube. É, eu tava lendo isso agora, é exclusivamente no YouTube. Tranquilo. É, Premiere em 8 minutos lá, é o canal... Chama... Silent Hill Oficial, é o canal. Ó, Blade of... Eu vou postar aqui no chat. Blade of Antara, que foi... Esse aí é Free to Play, tá? Achei peculiar. Desculpa, é porque... Bala de Antara. Pelo Gamatsu, eles falaram... Eles falaram, ó... RPG é Blade of... Bala de Oficial, é anunciado para múltiplas plataformas, incluindo o PS5. Vai ser em 2025 e aí fala que... Se tu vai no site, fala que ele é um jogo free to play. O que, tipo... Não sei se é uma vibe meio cat, não sei o que que é. Deve ser. É, se é free to play, a chance de ser gacha é alta. É, e o gacha destrói tudo que a gente ama. Sim. É... Os jogos de VR que eles mostraram, esse Behemoth pareceu bem interessante, pareceu bem ambicioso... E é de um bom desenvolvedor que sabe fazer VR. É, de um jeito que eu não estava esperando mais projetos desse tipo vindo para VR, sinceramente. É... E o Sushi mencionou aquela hora, né? Realidade virtual, uma das grandes forças dela é que... Cala, né? É... O ganho de coisas você sente muito diferente do que vê pela TV, né? Sim, sim. E o jogo parece justamente focado em... Ei, tem vários bichos gigantes, então... Anunciaram um Demon X Máquina novo? Ah, que tava tendo... Eu ia falar pro Sushi, eles não adiaram o evento da Marvel, isso aconteceu ao mesmo tempo. A gente pode... Se vocês animarem, a gente pode ver depois. Deve ser curtinho. Pode ser. Pode ser, por favor. O... 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 O VR do Alien, meio qualquer coisa. Marvel Rivals, ah... O World of the Manage, eu acho que é um player, tá? Ele é um Open World Action Adventure RPG. Esse... Jogo Nick não sei o que... Infinite Nick. Infinite Nick é do... É do mesma... Universo daquele Love Nick, trular, que é um jogo de fazer... De... De... Fazer missão e botar vestidinho, ganhar ponto, não sei o que. Falaram no chat isso agora. Entendi. Eu não conheço esse Love Nick. Então é focado em... Eu não esperava que desse grupo eu seria a pessoa que reconheceria. Ah, Love Nick, sim. Aham. É... Silent Hill 2 com data, legal. É, e assim... E pô, Astro Bot, né? E foi o melhor trailer de Silent Hill 2 até agora. Ainda tem coisa que parece estranha, mas pela primeira vez não pareceu... Tipo, os outros trailers fizeram parecer só ruim. Esse trailer não pareceu só ruim. É, eu achei estranho, assim... É claro que não é um jogo triple A com investimento maior do mundo, claramente, né? Mas ainda assim eu acho que as cutscenes não estão no nível que se esperaria pra um remake de Silent Hill 2, né? E Silent Hill 2 é esse jogo que... Lendário. Que, né? Ele, pô, em sua época, né? Ele era... Graficamente, né? A coisa mais impressionante que existia, né? Posso fazer uma observação que eu vi aqui no Twitter e eu achei pontual? Todas as franquias amadas do Playstation estão em Astro Bot, no trailer do Astro Bot, menos... O Bloodborne tá no Playroom. No Playroom ele apareceu. Ah, é porque no trailer eu não lembrava se o Bloodborne tava no Playroom. E Demon's Souls também, mas faz sentido que tava lançando junto. É. Mas é, assim, eu acho que... Deu um pouquinho mais de panorama do que a gente pode esperar pro segundo semestre, certo? A gente tem em setembro é o Astro Bot, é isso? Setembro, é. Setembro, concorda, é quando? Não sei se deram data. É, agosto. Agosto. Agosto de Deus. Perdão se vocês falaram disso, tá distraído. O Concorde ele é free to play ou ele é pago? Não, não, não. Não, parecia ser pago. Porque tava em pré-venda. Dito isso, tem vantagens e desvantagens, né, em relação a isso. Do Concorde ser pago. Assim, eu te garanto que eles vão te empurrar a coisa pra comprar no jogo. Vai ter Battle Pass, vai ter microtransação, vai ter... Mas talvez signifique que todos os personagens são gratuitos, como era Overwatch no passado. Talvez os primeiros. É, bom. Não, 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 não. No Overwatch era tudo. Eu acho que se o jogo for pago, vão ser todos gratuitos. Você já viu Street Fighter? Você viu Tekken? Nada garante. Mas eu acho errado, hein? Eu também acho errado. Ah, mas é... Ah, que isso. Eu só tô falando que é possível. Mas é, porra... Luke falou, mas vocês pedem jogos mais feios e reclamam quando o jogo mais feio acontece. É, meu lance com o Silent Hill 2 não é que ele tá feio, ele tá esquisito. As animações tão estranhas, o peso de tudo tá estranho. É, não sei. Tá esquisito. Mas o... Eu acho que é porque eu tenho pouca confiança no estúdio também. Ah, eu vou atirar pago com cosmético pago. Mas você conseguia tudo de graça. De graça. Dentro do jogo, tipo... Eu pegava todas as roupas do evento só jogando. Mas, enfim, deu um pouquinho mais desse panorama, certo? A gente tem algo ali em agosto, a gente tem algo em setembro. De Playstation Studio tá parecendo que é isso, certo? O que tem pro resto do ano. E, assim, eu não tô falando das coisas de VR, mas... Mas a gente já esperava que ia ser um semestre vazio. E, de fato, é um semestre vazio. Será que tem uma dessa transmissão do Silent Hill legendada em português? Se alguém do chat souber aí... Tem uma em japonês ali, eu boto. Essa é a melhor mesmo. Pô, 958 pessoas só em japonês? Que isso, galera. Pô, assim, se posso dar uma pergunta? Nada a ver com o assunto. Ser muito chato no chat é motivo pra dar ban? Eu já dei ban. Eu diria que não. Muito chato. Tipo, como? Como chato? Pra repetir a mesma coisa toda vez, assim. Tipo, que coisa? Sendo, tipo... É... Dá pra ver na voz do Sushi como ele ficou deprimido com o evento. Eu fiquei muito deprimido, gente. É a verdade. Eu senti na sua voz isso justamente também. É... Eu ia perguntar pra tudo bem. Eu acho que não precisa, não. Tudo bem. A voz do Tengu eu senti um pouquinho de tesão. Foi diferente. Não, isso é real. É real. Mas, assim, eu acho que se foi... Se foi... Um comentário sobre um jogo... Tudo bem. Deixar a pessoa ser chata. A não ser que ela esteja sendo muito chata. Mas se foi sobre uma pessoa, eu acho... Já acho... Passou do limite, já. Tudo bem. Sushi, esquibridou muito. Posso dizer que... Esquibridou. Isso que eu falei que ela achou o evento positivo. Exato. Não, isso que a gente animou pra caralho com o Astro Bot. Mas não foi positivo o suficiente, Sushi. Desculpa. É a sua voz que trai você, Sushi. É a sua voz. Você falou que ia tirar a camiseta. Você pareceu esse Metroid. É, não, mas eu acho que... É, tipo... Talvez eu acho que o meu lance seja esse, assim, de... A gente dormiu no extremo de jogos ruins, mas... O World Day. A gente já esperava que o semestre é mais vazio. E acho que as coisas mais animadoras, né? O Monster Hunter e tal, nada é pra esse ano, né? O Dead Destroyers é pra quando que eu esqueci? 2025. 2025 também. Ok, mais um, então, das coisas boas que não é pra esse ano. E só sobre isso do Silent Hill, assim, o que eu acho é que, tipo... É... Acho que se você... O lance pra mim é você se propor a fazer um remake de Silent Hill 2, né? Que aí eu acho que você tá se colocando em comparação àquele jogo, né? Então aí eu acho que você tem uma base pra ter que... Você tem expectativas a serem batidas. É, expectativas a serem batidas de um nível visual e de... Experiência. É, de... De entrega ali, né? De comparação do que o jogo era versus o que um jogo daquele seria hoje em dia. Ainda mais agora num mundo pós-remakes de Resident Evil, né? É. Pô, mas aí é muito difícil de comparar a Konami de hoje em dia com a Capcom de hoje em dia. Eu concordo. Mas, tipo, os remakes de Resident Evil criaram um nível de expectativa alto. Pra remakes. Pra remakes. Sim, sim. E eu acho que é foda isso, que se coubesse a mim, né? Nem estaria rolando um remake de Silent Hill 2. André, falta menos de um minuto pra começar. Eu tô ligado. É... Mas talvez você tá bom botar ali pro chat já? É porque não dá pra dar tela cheia até começar a live em si. É, muito loucura, né? Eu acho que a estreia vai ser, tipo, faltam cinco minutos pra lá. Porque falaram que começa às oito, né? Ah, é? Ah, então tá bom. Não, mas não sei. Talvez não sei. Não, mas a gente fica de olho. Eu acho que vai ser, sim. Vai ser um tempo ainda. É, mas é porque o do Playstation começou muito rápido, né? Não teve nem pontagem. Mas sobre o remake de Silent Hill 2, ele já nasceu pra dar errado. Não, gente. Vai ser bom. Para. Eu acho que travou aqui o OBS. Vamos esperar pra ver se volta. Tá bom. Ok, voltou. 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 É, o foda, assim. Eu espero que a gente queime a língua, sabe? E que seja muito bom. Mas é que me parece, assim, é uma das combinações, pra mim, mais esquisitas. Que é, oh, aqui um dos jogos de terror. Vai, um survival horror dos mais aclamados. E um dos mais aclamados, porque... Não sei dizer se necessariamente se sustenta incrivelmente hoje em dia. Mas na época, né? Tratando de terror psicológico e questões da mente. E como isso até aparecia nos inimigos, né? Que tinham a ver com as psicoses do protagonista. Parará, parará. Junto com um estúdio que faz jogos de terror. Mas eu acho que é o estúdio que menos entende de sutileza quando faz jogos de terror. É. É um estúdio que só sabe dar susto e olha lá. Eu acho que sim, os recursos necessários também, né? Porque é isso. Tipo, se você se propõe a fazer um jogo, um remix da Nightmare 2, você tem que ter as pessoas certas, né? A equipe certa, tipo, o projeto certo. O dinheiro certo. O prazo certo, o orçamento certo, o dinheiro certo, tipo, o orçamento certo. Porque, tipo, todos esses aspectos vão ser importantes pra você tentar recriar o que que era aquele jogo em todos os aspectos. Ele é o mais próximo possível, né? Se o seu plano é fazer como eles estão tentando... Aparece que eles estão tentando fazer que é o mais próximo de uma experiência um pra um, né? Do... Do... Do Silent Hill 2, né? O que você ia falar que você falou que se dependesse de você? Não, era só isso. Que, tipo, eu... Como o Sushi disse, que é um projeto que parece que ele nasceu pra dar errado. Porque, é... E tudo bem que a gente falou a mesma coisa do Final Fantasy VII e até do Resident Evil 2 na época, antes da gente jogar o jogo. Não é impossível, né? Realmente que venha aí um projeto que surpreenda, um remake que surpreenda. É o que eu torço também. Mas, é... Vai ser realmente surpreendente, porque eu não boto... Principalmente por causa das expectativas. Mas será que isso não é coisa da nossa geração velha? A geração nova nem sabe o que é Silent Hill. Nem sabe o que é Silent Hill. Não vai se interessar por esse jogo. Mas, às vezes, é... Eu acho que, na verdade, o perigo é... A geração nova, que não sabe o que é Silent Hill... Não enxerga com o óculos cor-de-rosa... Da nostalgia. Daí seguimos, aparentemente. E aí, tipo, acaba julgando o mais pesado. Tipo, pô, que porra é essa? Você achou que a geração nova julgou mais o novo Alone in the Dark ou menos? Menos. Porra, a geração nova nem sabe o que é. Nem sabe o que é, não faz ideia. Nem sabe o que é, só... É. Começou, começou. Mas aí é questão de ouve-galinha, né? Que é... Se você não fizer algo, a geração nova nunca vai saber o que você tá fazendo. É. Co-cora e co-cora. Ouve-galinha. Ouve... Não, nada. Perdão. Eu vou me retirar. Manda um X2 aí pra gente, André. Ah, isso. A transmissão do Silent Hill tá ao vivo, tá? Mas só tá Silent Hill Transmission na tela. Sim, sim. Ó, vamos colocar a live em 2X aqui pra gente chegar no limite do que é do ao vivo? Uhum. Mas depois, não conheço estratégia. O pior é que faz a diferença, viu? Ah, é? Faz. É. Ó, porque você vê como a gente tá atrasado. Tá vendo? É. Aí, ó. Chegamos. Chegamos no limite. Olha só. Agora a gente tá... Muito sagaz. A gente tá na bitola. Muito sagaz. É, eu tô fazendo uma geração tão nova assim, Luiz. Vamos nos 20 pra cima, entendeu? Será que eles vão lançar outra demo hoje, assim, plau? Porra! Que nem no outro evento que teve. E a gente vai jogar já a demo do 2, hoje? Porra. Não duvida. Não duvide. Ó, fica a dica, então, pro chat que tá todo mundo, caralho, dá pra fazer isso? Pois é, eu também achei estranho quando falaram isso, mas você fica alguns segundos, você percebe que você tá alguns segundos atrasado quando você faz isso. Bom, temos a musiquinha aí. Aliás, a gente... Essa a gente riu de maneira geral, certo? Então, além do 2, pode ter aquele lá da... Das Flores, né? Eu vou perguntar isso, me refresca a memória. Ah, não, o Das Flores não é. Saiu... Saiu aquele da... Da moça de ideação suicida, não é isso? Que era o Josh Message. A série da suruba mágica. A série, aham. E aí, agora faltam justamente os das Flores e o remake do 2, é isso? O F e o remake do 2 e tem o da... No Code? No Code. É, o do pessoal do Observation e Stories on Code. Isso. É bastante Silent Hill, hein? É, é. Pelo menos, eu queria a moca pra entrar na trilha de novo, né? É verdade. Não vão cagar em cima dela, possivelmente. Pô, então acho que os dois que lançaram até agora foram... É, por abaixo, né? No Start Mess, eu acho legal. É, ok. Pra ser o que é? É grátis? Grátis. É, então... E assim, o Ascension resultou em alguns cortes de pessoas comentando aquilo, maravilhosos. Além daquele selinho It's Trauma, né? It's Trauma. O Ascension acabou, Heitor? Você que tá mais por dentro aí? Acabou, acabou. Eu vi, tipo, a galera como a Void Burger e esse pessoal que tava comentando mais de perto, que tinha encerrado. Vocês estão ligados que a história foi pra uma direção de um grupo ter que ficar transando entre si, porque só o sexo entre eles protege eles do mal. Sim. Que isso? Bitch, a coisa... E aí tem toda uma parte deles falando, assim, de, é desconfortável, mas a gente tem que fazer isso... Não, tem aquela cena incrível, né? Do cara falando, percebendo que ele vai ter que dar a bunda pra proteger a filha dele. É, é. É realmente uma cena maravilhosa. Além daquelas cenas maravilhosas, assim, de você ouvir um monstro na noite, no descampado, e aí o pessoal vai atrás e, de repente, tem um personagem nada a ver numa moita dizendo estou colhendo amoras à meia-noite, no meio do nada. Eu quero muito um vídeo de três horas, me explicando tudo. Por favor, por favor. Me parece que tinha muita gente aí que achava que, tipo, o chat GPT tinha escrito aquilo e coisas assim. O som da música de fundo tá alto, hein, chat? Desculpa, vamos dar uma ajudada. Tá bem altinho, mas eu baixei do meu lado aqui. Vem, vão avisando aí. É aquela música gostosinha, né? Ela é gostosa. Pequena informação, o Luke Vasconcelos acabou de abrir a compra de Slight Hill na PSN e a versão Deluxe dá acesso antecipado de 48 horas ao jogo. Uou! Do 2, né, Remake? Do 2, do 2 Remake, é, do 2 Remake. Agora eu vou poder ver todas as novidades que eles vão trazer. Astro Bot novo, 6 galáxias, 80 fases, 15 novas habilidades. Uau! Então, olha aí, ó. Uma galáxia pra cada Playstation, mais a nova galáxia do Playstation 5 Pro. Foda. Não, é uma galáxia pra cada Playstation, mais uma galáxia dos jogos do VR 1. Eu acho que eles vão ser chefes das galáxias normais mesmo. E eu gosto que nisso aí, foda-se o PSP e o Vita. Não, 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 não. Tem que ter. O Vita tem grandes clássicos como... E aquele lá, o outro. Foda. Mas jogar Spelan aqui no Vita era uma legal. Gente, o maior impacto da história do Playstation Vita... Que Vita significa Vita? É essa frase. É exatamente isso que eu ia falar. Então, o maior impacto na história do Vita foi o dia que eu deixei, caiu o Danila no chão. Nossa, eu falei isso e eu derrubei o microfone da hora. O D-Rion entra me olhando. Enquanto eu derrubar o microfone... Não, o Vita, defendo o Vita. Se fosse o que faz, ser bom pra caralho. Agora tá com o contador na tela. É, quatro minutos e meio. Vita era um ótimo aparelho pra jogar coisas independentes numa época que o lançamento deles em console... É, não existia Switch, lançamento em console ainda não era uma certeza. Ele era muito bom nisso. E também muita coisa de RPG japonês, né? Que ganhou o remake, que às vezes alguns vieram pela primeira vez em inglês oficial. E não vamos esquecer que foi a plataforma que deu origem ao jogos cross-plataforma que temos hoje com o Transfaring, né? Transfaring. O que é isso? Você não lembra disso? O Kojima inventou. Nossa, o Kojima é um tempão na apresentação da Konami falando sobre o Transfaring. Você podia salvar o seu save do Metal Gear 3, sei lá, ou do... Era o do... Não, não era o Portable Ops. Era o outro lá, o de PSP, como é que chama? Peace Walker? Peace Walker. Você podia pegar o seu save do Peace Walker no PlayStation, salvar no PlayStation e continuar no seu Vita. Olha que eu sei. E aí só funcionou no Japão, eu não sei porquê, mas só funcionou no Japão isso. O que é engraçado, porque na época a gente já tinha, justamente, jogos de Vita que compartilhavam o save com o PlayStation, o Rogue Legacy era um deles. Então, tipo, o Transfaring nunca apareceu uma grande novidade, aí foi mais esquisito ainda quando não deu certo e não teve quase no mundo inteiro. Era meio burocrático o processo do Transfaring. Mas era só um cross-save. Era, sim. É que não existe que na época não ganha ainda. Olha que jogou. Olá. 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 Boa noite, meus PlayStation State of Play. Olha quem chegou para o Silent Hill. GG, você vai ligar a sua câmera? Eu posso ligar, posso ligar. Beleza. Eu tô meio cansada, mas eu ligo. Vamos te dar uma configurada aqui. Tipo, se não quiser só ser uma voz do além, fique à vontade, só perguntando. Beleza. Agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui. Não, já foi. Fui pressionada, agora eu vou ligar. Já liguei, já liguei. Pera aí, vamos configurando aqui, pera aí. Não, eu gosto que deu um jeito que a GG entrou e o dela ficou perfeito, só quebrou os outros. Ela tá igual, tá perfeito. Desculpa, gente. Não, não, eu tô brincando, fique... E aí, o que vocês acharam do City of Play? Muito foda. Não, foi legal. É mesmo? Foi legal, foi legal. Foi bacana, foi bacana. Eu só gostei do Monster Hunter. Teve um outro interessante, assim. A Astro Bot, né? A Astro Bot da Astro Warriors. Mas peraí, calma aí, calma aí. O Tengu, como o maior conhecedor da franquia... Você achou a Astro Bot muito realista, sombrio, sei lá? Você achou? Achei esquisito. Talvez se eu olhar o trailer direito, eu tava muito culpado me empolgando. E gripando. Eu achei meio esquisito, eu fiquei tipo... Nossa, tá meio realista demais, meio sombrio, sabe? Eu vou ver de novo depois, com mais calma. Mas é que nem o Lucas falou, é a oportunidade de mostrar gráfico da Nish Wars, né? Sim. De mostrar o poderio de processamento, então... Um pouco tarde pra isso, mas... É, pois é. Um pouco tarde pra isso, também acho. É pouquinho. Não que é tarde pra... É, não que é tarde pra eu não sou. Aquele Warwinds Match parece legal também. Nem muito cedo. Esse eu tô empolgada desde o anúncio... Desde o primeiro anúncio desse jogo, quando ele foi mostrado a primeira vez, porque ele é muito Wuxa, né? É. Então eu tô... Caralho, quero jogar isso. Cara, talvez vocês tão falando... Não, o anúncio do Skibid é muito legal, porque ele é muito get-se. Esse daí é o gênero de filme de Kung Fu meio mágico, tipo Tigre Dragão. Exatamente. Mas é porque essa... Esse negócio de Skibid, meu Deus do céu. A gente tava falando disso no Mothership, eu acho. Skibid não é do... A gente começou por conta do André, justamente. Foi, né? Eu queria dizer que eu assisti uma coletânea de uma hora e meia sobre Skibid em todas as temporadas. Jesus. Então, não, mas pera, como assim? Isso tem uma série? Porque eu achava que era, sei lá, um diminutivo da música do Skatman, tá ligado? Eu também achava. Mas meio que tem. Meio que tem a ver. Tem. É aquilo que eu falei. Eu acho que a gênera... Não, mas já é uma música que ele tá fazendo no começo. Não, não é do Skatman, não. Não, mas é do Skatman. Ah, não, não é do que... Então, não é do... É um barulho com a boca ali. Ok, tá.